E aí, pessoal, tudo bem? Pleno domingão aí, professora Angélica Vasconcelos aqui junto com você no nosso canal do YouTube. É um prazer saber que você está aí estudando, medicando, sempre eu falo isso, porque a gente tem direcionamento, a gente tem os nossos estudos, a gente tem um compromisso com a nossa aprovação, tanto nós, equipe do Vale Concurso do lado de cá, quanto você que está aí do outro lado. É uma honra saber que você está aí, que você está dedicando, que você está entendendo direitinho o conteúdo. E aí eu quero saber de você o seguinte, como anda a redação? Vou começar o domingão conversando com você. Como anda a redação? Nós sabemos, pessoal, que nós temos o seguinte, critérios da redação a serem analisados. A gente sabe isso, eu estou até pegando uma condição aqui para eu poder recapitular com você, para você poder entender direitinho. Olha só aí, e atentar isso, tá? Olha aí, nós vamos começar a nossa aula aqui, o nosso encontro aqui hoje, com destino a nossa aprovação na Polícia Penal de Minas, tratando da redação, de algumas condições que eu quero abordar e comentar com você com relação à redação. Olha só, a primeira situação é o seguinte, nós temos 100 pontos de avaliação. O pessoal pergunta para mim até hoje, né, e eu sempre falo, gente, vão ler o edital, vão ler o edital, o que acontece? Olha só, nós temos ortografia, acentuação gráfica e propriedade vocabular numa somatória de 20 pontos. É sempre bom a gente frisar isso, explicar direitinho, explicar aqui para não ter condições de dúvidas, viu? Nós temos a morfocintase com mais 20 pontos, olha só, um item só, contando 20 pontos de análise. Olha como a morfocintase tem uma condição de peso na sua redação, olha só, tem 20 pontos para contar somente para ela, olha só, tá vendo? E o que é a morfocintase? É a análise da morfologia juntamente com a análise sintática, tá vendo? Morfologia juntamente com a análise sintática, para a gente poder associar direitinho e vencer os 20 pontos de correção da nossa prova. Então, aqui é um dos pontos importantíssimos da correção, por quê? Por que vai ser cobrado aqui? Já conversei isso antes, mas como eu disse, eu estou falando novamente, porque eu quero que vocês estejam antenados a isso, tá? Então, olha só, vai ser cobrado 20 pontos, né, na redação aí, com relação a morfocintase. Cuidado com todas as regras, inclusive hoje nós vamos tratar um pouquinho da concordância aqui, porque nós paramos, né, em uma condição aí de conteúdo, acho que umas duas aulas aí antes, nos dois encontros anteriores aqui, nós paramos no período composto. Então, nós temos que dar sequência para a gente poder encerrar aí a nossa análise sintática aqui. Então, o que a professora Angélica diz para você, tá? Que aqui os quesitos sintáticos são analisados e os quesitos morfológicos também, é a conjunção, é uma concordância, né, tudo no singular bonitinho, tudo no plural bonitinho, é uma regência, entendeu? É isso tudo que a gente vai ver aplicado aqui para a condição ser favorável ao nosso entendimento. Então, muito cuidado, é uma forma pronominal, uma colocação pronominal que a gente usa bacaninha, então a gente tem que prestar atenção nisso tudo, tá? Porque são 20 pontos dessa análise que é totalmente importante para você. Quando a gente fala do primeiro tópico que eu falei, né, ortografia, acentuação e propriedade vocabular, são três coisas para serem analisadas em uma condição de 20 pontos. Agora, morfocintase é um item só, puxando todo o conteúdo morfológico e sintático dentro da condição, avaliando 20 pontos. Olha que loucura, né? Então, a gente tem aí, por final, pontuação, né, como elementos de coesão, que a gente já viu pontuação, questões de pontuação aqui. Nós tratamos no nosso curso a pontuação também, né, você que está aí, que nos assiste aí no online também, né, nós tratamos isso, a condição da pontuação também no nosso conteúdo, tá? A gente tem desenvolvimento do tema, agora é com relação à correção de conteúdo, né, porque correção formal, né, nós temos acentuação, ortografia, propriedade, morfocintase, pontuação e fator de coerência, né, fator de coesão, desculpa, como elemento de coesão, tá? Agora, com relação à correção do conteúdo, a gente tem desenvolvimento do tema, tipologia e coerência textual. O seu texto tem que ser coerente. Gente, eu vou bater na tecla mais uma vez. Eu visualizo redações que eu pego para corrigir muitos erros, eu visualizo muitos erros dentro dela. E eu vou explicar nesse quesito aqui, né, de propriedade, tipologia e coerência textual, olha só o que que acontece nesse quesito, tá? Nessa doideira aí, olha só o que que acontece. Você tem uma tipologia a seguir, que é a dissertação, correto? Relação dissertativa argumentativa. Você tem que ter um desenvolvimento do tema, tem que demonstrar desenvoltura com relação ao tema. Ainda tem que fazer tudo de forma coerente e coesa. Então, o que que eu quero dizer para você que está aí do outro lado? O que que eu quero dizer para você? O seguinte, olha só. Não adianta, tá? Se você não seguir uma cronologia, se você não fizer tudo certinho, né, aquela condição que a professora Angélica expôs para vocês, tá? De colocar lá a introdução e no final da intro você colocar dois argumentos ali, né, como embasamento ali àquilo que você colocou, àquela declaração que você colocou. E logo em seguida você trabalhar esses argumentos, isso é muito importante seguir, né? Isso é muito importante seguir. A gente tem que seguir essa cronologia de colocar, né, fazer o início da introdução como uma declaração, depois colocar ao final dessa declaração dois argumentos ali, né, que vão comprovar a sua declaração, porque é sobre esses argumentos que você simplesmente citou, que você vai conversar sobre eles, que você vai falar sobre eles nos próximos parágrafos. Então, quando você faz essa sequência certinha, a sua redação tem cronologia, ela tem coerência, né? Lógico que isso tudo aí é aliado ao contexto da morfocintaxe, da ortografia, da pontuação com fator de coesão, da propriedade vocabular, isso tudo é avaliado na sua redação, tá? E aí a gente tem a seleção dos argumentos e a construção da argumentação. Isso também está voltado para a questão anterior, que foi cobrado 20 pontos no item anterior, né, de tema, tipologia e coesão. Depois, logo à frente, tem esse argumento, né, e a argumentação aí. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que a nossa redação, ela tem que ter uma estrutura assim. Tem gente que não dá ouvido, o pessoal não parou para associar. Tem gente que não dá ouvido, viu, a condição, tá? Tem gente que não dá ouvido a condição, não parou para associar direitinho, tá? E aí está ali, né, o negócio bacana acontecendo e tudo mais, né, não parou para dar ouvido ali, aquilo que tem que acontecer, que a gente tem que dar ouvido, né, que colocar ali direitinho, seguindo uma estrutura, seguindo o padrão, e aí erra. Depois, não tira a pontuação que está esperando na redação, não sabe por quê, não é verdade? Pois é, então vamos seguir uma cronologia, vamos ter essa condição de seguir cronologia. Outra coisa que eu quero colocar, quanto mais exemplos, né, fatos da atualidade, que você anexa à sua redação, que você coloca nela, né, ali no desenvolvimento, para exemplificar um argumento que você está colocando, melhor é para você. Isso também é muito importante a gente saber, melhor é para você, tá? Eu falo isso porque eu tenho pegado várias redações, muitas redações, muitas, com esses pequenos erros. E como a gente quer que todos, né, alcancem aí a condição da aprovação, então a gente tem que prestar atenção. E quando se fala em erros, é prestar atenção no que erramos em uma, para que não façamos errado na outra. É isso que vai acontecer. Tem gente que erra uma vez e não presta atenção, ah, minha nota está X, eu preciso melhorar. Antes de fazer a segunda redação, nem presta atenção no que errou na primeira. Então, cuidado, gente, cuidado, tá? Eu não vou me cansar de dizer para vocês, tomem cuidado com redação, viu? É lógico, né, que a gente tem aí no mínimo 20 linhas, no máximo 30 para a gente seguir. Às vezes o povo fica muito doido por causa da quantidade de linhas. Eu vou falar com você, se você fizer uma redação com uma estruturação bacana, num padrão de 25 linhas, se a sua redação tiver top, se você seguir uma estrutura, a estrutura certinha, não tem erro não. Não tem erro. E a sua redação vai ficar numa condição bacana, entendeu? Então, assim, a gente tem que associar mesmo. Não vai adiantar, não. Não vai adiantar correr, não, tá? Não adianta correr. O negócio é pegar e praticar na raça. É isso que a gente tem que aprender a fazer, tá? É isso que eu quero que vocês façam aí do outro lado. Domingou com essa dica aí? Pois é, já começamos aí, né, tratando sobre isso. Agora, o professor Angélica vai colocar aqui na tela para você, é uma condição de gramática, tá? Nós vamos tratar aqui uma condição de gramática. Olha só o que eu quero que você entenda juntamente comigo. Olha só o material aí, ó. O professor Angélica vai colocar o material aqui para você, tá? Vou colocar o material aqui. Olha aí o que a gente tem. E eu quero visualizar com você, hoje, sobre a concordância. A gente vai iniciar aí o quesito concordância, tratar do quesito concordância, tá? E eu espero que você compreenda. Porque a concordância, como ela é muito, um conteúdo muito interpretativo também, além, claro, né, de nós termos que seguir a condição da regra, a gente vai ter que entender direitinho ali também, associar, os termos precisam se relacionar, né, um com o outro ali. Então, a gente vai precisar saber concordância, porque a concordância é uma condição brutal de prova. Então, olha só. O primeiro exemplo que a gente tem aí diz o seguinte, né, o alto IP cobre-se de flores amarelas. Olha só. O que é a concordância nominal? Porque nós vamos começar a conversar sobre ela, tá? Quando nós temos concordância nominal, nós temos, primeiramente, que identificar o substantivo, tá? Quando se pede concordância nominal numa questão de prova, primeiramente, nós temos que identificar o substantivo. Pessoal, Angélica, por que você fala isso comigo? Eu vou até voltar a tela pra mim. Por que você fala isso comigo? Porque, primeiramente, eu tenho que identificar o substantivo pra aplicar a concordância nominal. Porque, basicamente, a concordância nominal é aquela onde adjetivo, artigo, numeral, pronome, concordam com o substantivo. Então, quando nós temos concordância nominal, nós temos isso sendo aplicado. Adjetivo, artigo, numeral, pronome, concordando com o substantivo. Ou seja, primeiramente, o primeiro passo, a primeira situação pra acontecer a concordância nominal é você identificar primeiro o quê? O substantivo dentro da condição. Depois que você identificar o substantivo, você visualiza, né? Adjetivos, artigos, numerais, pronomes que estão se relacionando com esse substantivo, se estão concordando ou não com ele. Ok? Na condição é essa, não tem segredo não, tá? É lógico que na hora que a gente tá lá desenvolvendo uma questão na prova, nosso psicológico tá lá na PQP, a coisa fica mais difícil, né? Mas a gente vai, a gente precisa associar. A gente precisa entender isso aí, tá? Fazer bacana, né? Essa é a realidade. Então, olha só. Vamos voltar no material. Eu tô com a professora Angélica e quer fazer algumas observações importantíssimas com você que tá aí do outro lado. Olha só. A primeira situação é o seguinte, os exemplos 1, 2 e 3, nós temos que levar pra nossa prova, tá? A professora Angélica extraiu isso aí do nosso material, do material dela, pra tratar com você de uma forma bacana. Olha só. A gente tem o exemplo de número 1. O alto IP cobre-se de flores amarelas. Qual é o primeiro passo que a professora Angélica disse que a gente tem que fazer? Encontrar, né? Se tiver pedindo lá concordância nominal, encontrar quem? O substantivo primeiro, tá? Então, eu tenho ali a palavra IP, tenho ali a palavra flores, né? Eu identifiquei os substantivos. Agora, eu vou identificar o quê? Se próximo deles existe, né? Adjetivo, artigo, numeral, pronome, viu? Pra que a gente possa associar direitinho, pra que eu possa entender essa concordância nominal. Então, olha só. Cadê os substantivos aí? IP, e lá na frente houve outro, olha. Flores, tá vendo? Pois é. Aí, eu vou entender o seguinte, olha só. Eu tenho IP, substantivo. Tenho flores, outro substantivo. Próximo do IP eu tive, artigo O, adjetivo alto. Estão todos concordando com o substantivo IP. Olha só. IP está no masculino singular, lá, o adjetivo alto, o artigo O, também estão da mesma forma. Tá vendo? Concordando do mesmo jeito, tá? Aí, eu tenho, cobre-se de flores amarelas. Eu tenho flores, que é substantivo, tá? E tenho amarelas. Olha, amarelas, adjetivo, né? Qualidade das flores, concordando com o substantivo FLOR. O substantivo FLOR está no feminino e está no plural. Amarelas aconteceu da mesma forma. Também no feminino, também no plural. Tá vendo? Pois é. Então, aí, eu vejo uma concordância simples, aplicada de forma correta, uma concordância nominal. Vale lembrar isso, viu? Agora, olha o exemplo de número 2. Estendeu-me a mão e o braço. Ferido ou feridos? Olha o que é que eu tenho aí. Eu tenho agora, no exemplo de número 2, uma situação diferente do exemplo de número 1. Vamos observar que no exemplo de número 1, o substantivo IP está lá na China e o substantivo FLORES lá no Japão. Olha só que legal. No exemplo de número 2, não. Os substantivos estão em sequência. Eu tive mão, braço. Substantivos em sequência. E eu tive também o quê? O substantivo feminino mão e o substantivo masculino braço. Não são substantivos de um mesmo gênero. Olha, eles estão em sequência e possuem gêneros diferentes. Olha aí. Mão, substantivo masculino. Braço, substantivo... Mão, substantivo feminino. Braço, substantivo masculino. E logo depois, olha só que eu tive uma situação de ter que concordar o adjetivo vindo depois dessa sequência com esses substantivos. E aí, professora Angélica, como é que eu faço isso? Porque eu tive mão e braço, né? E tem o adjetivo depois. Aí apareceu ferido barra feridos. Por que isso, professora? Pela seguinte situação. Olha só. Quando eu tenho essa sequência, os substantivos lá na minha questão estão em sequência seguidos um do outro e para dificultar é um pertencente ao feminino e o outro pertencente ao masculino. Então, o que é que acontece? O adjetivo veio depois? Como é que eu vou concordar? Eu posso concordar esse adjetivo com o substantivo mais próximo, ou seja, com o último substantivo da sequência, ou então fazer como feridos aí, ó. Concordei o adjetivo com os dois substantivos de gêneros diferentes ao mesmo tempo. Tá vendo? Então, eu tenho mão e braço. Então, ou eu concordo o adjetivo, né? Com o braço, com o último elemento apenas. Está certíssimo. Ou eu posso concordar o adjetivo com os dois elementos ao mesmo tempo. Só que, lembrando, mão e braço, substantivos de gêneros diferentes, tá? O masculino predomina. Então, se eu concordar o adjetivo que vem depois, com os dois substantivos ao mesmo tempo, além de estar no plural, o adjetivo, ele tem que estar, como é que eu posso dizer? Invariavelmente no plural, né? No masculino, tá? Eu falo invariavelmente é porque ele tem que acontecer sem modificação alguma. É no masculino e no plural. Porque vai concordar com os dois substantivos anteriores ao mesmo tempo. E o masculino predomina sobre o feminino. Tá bom? Beleza? Top! Aí, eu quero dizer outra condição pra você. Olha só. Vou falar do exemplo de número 3. Daqui a pouco, eu volto à tela pra me explicar uma coisa pra você. Escolhestes mal lugar e hora. Vamos lá, porque a gente tem uma condição pra gente trabalhar aqui. Olha só. Escolhestes mal lugar e hora. exemplo de número 3 que eu quero tratar com você. Olha aí. Nesse exemplo de número 3 aconteceu algo diferente. Eu tive, né? Uma sequência de substantivos de gêneros diferentes igual no 2. Eu tive lugar e hora. A sequência. Os substantivos estão em sequência. E eles são de gêneros diferentes. Então, o que que acontece ali? Eu tive essa sequência de substantivos de gêneros diferentes e o adjetivo agora ele aconteceu antes dessa sequência. Olha só. Ele aconteceu antes dessa sequência de substantivos de gêneros diferentes. Então, o que que vai acontecer? Quando o adjetivo acontece antes dessa sequência de substantivos de gêneros diferentes, o adjetivo só vai concordar com o primeiro elemento. Então, olha como é interessante. O adjetivo concorda só com o primeiro elemento. Então, eu tive lugar e hora, né? Então, eu tive mal, né? Pra concordar com o lugar é mal lugar e hora. Ah, professora Angélica, se fosse hora e lugar eu falaria escolhesteis má hora e lugar. Eu ia concordar dessa forma, tá? Porque só concorda com o primeiro elemento. Ok? Beleza? Então, tá jóia. A gente precisa entender isso. E por que que eu falo isso com você? Porque lá, quando a gente está estudando a concordância verbal, nós temos uma regra que vai, como é que eu posso dizer pra você? Ela vai ser um pouco confusa, vai confundir um pouco com essa regra da concordância nominal. Porque lá no verbo, né, quando eu tenho um sujeito composto, aí eu vou analisar a condição da concordância do verbo, o verbo vindo depois desse sujeito composto, ou ele vindo antes do sujeito composto, tem uma condição facultativa que acaba confundindo com isso que você visualizou aqui dentro da concordância nominal. Então, por isso que eu estou dizendo que essas são as condições básicas da concordância nominal e você tem que prestar atenção nas últimas duas condições, nas últimas duas regras que a professora Angélica colocou aqui pra você, tá? Mas entendendo o que? Se você teve a sequência de substantivos de gêneros diferentes e o adjetivo vem depois pra concordar, tem concordância facultativa, né? Ou o adjetivo concorda com o último elemento da sequência ou o adjetivo concorda com os dois no masculino e no plural, né? Nessa sequência de substantivos de gêneros diferentes. Se o adjetivo vier antes da sequência de substantivos de gêneros diferentes, o adjetivo só vai concordar com o primeiro elemento. Isso aí você tem que gravar. Isso é condição básica que a gente tem que levar pra nossa prova, ok? Claro que nós temos particularidades, óbvio que nós temos particularidades e a professora Angélica vai colocar aqui pra você um pouquinho aqui trabalhar algumas particularidades aqui ainda antes da gente passar para o quesito concordância verbal, tá? A professora Angélica vai colocar aqui algumas particularidades pra você. Olha só aqui, vamos então voltar no nosso material pra gente associar direitinho, olha só. aqui a professora Angélica quer tratar um exemplo muito bacana com você pra você poder entender o seguinte, olha só, vamos no exemplo de número 9 aqui, tá? Nós vamos tratar aqui o 9 e o 10 que eu acho muito importante porque acarreta em concordância ideológica o 9, tá? E é muito interessante, tanto é que o material do Vale Concurso tá aí pra você, né? Olha aí. Então, olha só, no exemplo de número 9 a gente tem o seguinte, olha, vossa senhoria está satisfeito. O que que aconteceu aí? Você teve o sujeito, né, que é vossa senhoria, um pronome de tratamento, e você teve o adjetivo satisfeito. Não está tão perto, mas você viu o adjetivo ali e com certeza está fazendo referência, né, à vossa senhoria. Então, olha só, é lógico que nesta situação, tá, satisfeito aconteceu no masculino porque nós fazemos uma concordância ideológica, uma concordância nominal ideológica porque é satisfeito adjetivo pra concordar com o pronome de tratamento, né, que está ali com função substantiva. Então, satisfeito ali fez uma condição de concordância ideológica com vossa senhoria. Olha só. entendendo que por trás dessa vossa senhoria acontece o que? Acontece algo, olha só que interessante, por trás dessa vossa senhoria acontece algo, acontece uma pessoa, quer dizer, que pertence ao gênero masculino. Isso aí na sua prova, vou falar uma condição interessante, isso aí na sua prova pode até acontecer solto desse jeito, pode até acontecer assim, né, vossa senhoria está satisfeito, vossa senhoria está chateada, alguma coisa assim, você percebe que está acontecendo ali uma concordância ideológica. Como a Selecon gosta muito desse negócio de explicar, de você saber a essência da coisa, né, se acontecer um contexto desse aí, pedir pra você identificar por que que houve a concordância nominal, né, do adjetivo satisfeito ali com o pronome de tratamento e o adjetivo estando no masculino, né, a Selecon pode pedir pra você avaliar isso. E aí você vai entender o que? Você vai avaliar o que? A alternativa onde diz algo que o adjetivo ali está fazendo uma concordância com o sentido do pronome de tratamento, né, com a pessoa que se encontra por trás do pronome de tratamento. Uma concordância ideológica, né, com quem acontece ali por trás do pronome de tratamento. A gente fala concordância ideológica, né, concordância com a pessoa que aconteceu ali por trás, tá, então é muito importante, né, bacana demais a gente ver um negócio desse, porque eu vejo a Selecon cobrando tanta coisa que às vezes exige, assim, conhecimento, é a essência da situação. Você que está se preparando pra esse concurso público, assim, de forma muito bacana, de forma muito legal, você sabe o que eu estou falando, né, porque realmente, realmente, tá, a Selecon gosta de cobrar essas coisas. É igual, por exemplo, quando a gente vê o verbo, né, ah, o verbo, aí fala lá na questão, outro dia eu estava trabalhando no presencial, fala lá na questão, assim, que o verbo já fala que ele está em determinado tempo do modo subjuntivo e te pede pra explicar o que que é o modo subjuntivo, pra marcar a alternativa que melhor define o modo subjuntivo. Olha só, se você não sabe que o modo subjuntivo é o modo que expressa possibilidade da ação, né, ação possível de acontecer, você dança ali, entendeu? Então, a gente tem que associar, a Selecon acha que ela vai voltar muito pra essa condição da essência, do sentido da coisa, né, então, por que que ali, por razão de sentido, olha aí, por que que aí no nosso exemplo, em razão de sentido, olha o exemplo de número 9, vossa senhoria está satisfeita, por que que o adjetivo ali, com função sintática de predicativo do sujeito, por que que ele está no masculino em razão do sentido? Você vai falar, né, você vai avaliar lá na alternativa, onde diz que, por sentido, ele concorda, né, com quem está por trás do pronome de tratamento, olha só, é isso que a gente vai associar, viu, sem erro, sem segredo, tá, de forma bacana, viu, outro exemplo que eu quero ver com você, esse exemplo de número 10, aí, olha, é necessário muita fé, olha só, e é necessária a água, cuidado, tá, com as expressões, olha aí embaixo, aí, ó, é bom, é necessário, é proibido, é permitido, porque essas expressões, quando o substantivo dentro do contexto for feminino, né, fé, substantivo feminino, água, no segundo exemplo, substantivo feminino, mesmo o substantivo sendo feminino, essas expressões, não são todas, não é toda vez que vai concordar com esse substantivo no feminino, como por exemplo, a expressão é necessário no primeiro exemplo, está no masculino, se fé, masculino, e fé, é um substantivo no feminino dentro do contexto, tá vendo, já no segundo contexto, é necessária, concordou com água, que está logo à frente, que é um substantivo feminino, por que que essas expressões, é, ora não concordam, ficam invariáveis no masculino, e ora, ora passa a concordar, né, por quê? Porque tem um artigo, o razão, né, de conteúdo aí, tem um artigo, antes do substantivo no feminino, algo que determine o substantivo feminino, para que essas expressões possam concordar, então, olha só, fé, ali, né, no primeiro contexto, não teve artigo próximo, né, no feminino, próximo da fé, então, ali, porque não houve artigo, a expressão é necessário, vai ficar no masculino, tá, e aí, no segundo contexto, como próximo da água, né, do substantivo água, aconteceu um artigo, a gente entende que eu tenho a obrigação de concordar, é necessária, feminino, para concordar com a água, por causa do artigo que houve ali, antes do substantivo água, beleza, antes desse substantivo, da mesma forma, nós temos é proibido, é necessário, né, a gente viu aí, é permitido, tá, muita calma na hora de associar, vamos lá, que eu vou caminhar com mais um exemplo para você, olha só, agora, eu vou baixar aqui, porque eu tenho, olha aí, olha, exemplo da palavra anexo, da concordância, né, a palavra anexo aí, exemplo de número 14, que a gente tem na tela aí, a palavra anexo, olha o exemplo, vão anexos os pareceres das comissões técnicas, o que que eu quero que você entenda, essas palavrinhas, anexo, incluso e kit, vão concordar com o substantivo ao qual se refere, a regra tá embaixo, né, então, essas palavrinhas concordam com o substantivo ao qual se refere, olha só, eu tenho ali parecer, né, pareceres ali, substantivo no masculino, no plural, anexo vai concordar da mesma forma, né, eu tenho pareceres, tá, no masculino plural, anexo, vai acontecer também no masculino, também no plural, tá vendo como é que vai ficar aí? Beleza, agora cuidado com uma particularidade que eu vou colocar pra você aqui, que é a seguinte, anexo, kit, incluso, concorda, mas a expressão em anexo é invariável, tá, a expressão em anexo não concorda, não concorda, tá, a expressão em anexo não concorda com nada, quando aparece a expressão em anexo, ela é invariável dentro do contexto, e isso a gente precisa associar também, tá, anexo sozinho, incluso, ou kit concorda, a expressão em anexo é invariável, beleza, top, agora vamos ao material novamente, olha só, é, aqui, eu quero tratar com você rapidamente, do item 17, do 16 e do 17, a palavra só, quando eu falo que eles estavam sós, é porque a palavra só, pode ser substituída por sozinhos, tá, então vai ter concordância com o sujeito dentro do contexto, com o pronome ali, né, é, com função substantiva, que é o pronome eles, então quando eu pego a palavra só, substituo por sozinho ou sozinho, dá sentido, dá, então essa palavra só tem que concordar com o pronome substantivo, ou substantivo que acontece dentro do contexto, no exemplo de número 17, eu tive a palavra só, na condição de apenas, olha, apenas eles estavam na sala, então eu tive só, né, como eu posso substituir só pela palavra apenas, e dá sentido, quando eu substituo, né, a palavra só por apenas, e tem sentido visível ali, a palavra só fica invariável, não tem concordância pra ela não, tá, não tem concordância pra ela não, viu, agora é o seguinte, é, o próximo exemplo, que eu quero visualizar, né, a próxima condição, é, da palavra mesmo, que a Selecon já cobrou, olha que coisa interessante, quando a professora Angélica fala isso, fique atento, fique atento aí, que a Selecon já cobrou, essa mesma palavra aí, inclusive, eu até coloquei, no meu stories, esses dias, como questão, a Selecon já cobrou esse tipo de questão, com a palavra mesmo, a concordância da palavra mesmo, então, aqui a gente mata a cobra, e mostra a cobra morta pra vocês, tá vendo, então, olha só que bacana, enquanto isso, na hora que a professora Angélica vai voltar ali, né, que eu vou tratar a condição do mesmo aqui, rapidinho com você, antes da gente encerrar, eu quero te convidar, tá, você que tá aí, a altura dessa do campeonato, ainda não adquiriu o nosso preparatório, corra, adquira o nosso preparatório, estude conosco, a dar tempo, nosso curso de questões, que tá com preço muito bacana, nesse Black Friday aí agora, né, o nosso preparatório também está com preço bacana pra você, viu, temos simulados, tem tudo pra você adquirir, pra você poder somar e atribuir mais e mais conhecimentos, pra você garantir a sua aprovação, então, não perca a oportunidade, tá, de continuar nos assistindo, nos assistindo aqui, né, você que já é inscrito, beleza, se não é inscrito ainda, inscreva no nosso canal, porque todo dia a gente tem ao vivo aqui pra você, né, a gente tem aula liberada aqui pra você, né, até a sua aprovação aí, se Deus quiser, até a data da prova, então, olha só, associa, adquira tudo que você puder, né, nessa nossa condição de PPMG aqui do Vale Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza, então, olha só aí, agora eu vou falar da palavra mesmo, que eu já vi em questões da Selecom, olha só, é, a gente tem o seguinte, a palavra mesmo, tá, a gente tem ela aí no exemplo de número 22 e 23, olha só do material, olha aqui, a palavra mesmo, e vou encerrar com isso aqui, é, como foi uma questão que caiu recente em prova da Selecom, a gente aposta, né, algo disso aí, concordância, lógico, está em alta, corre o risco mesmo de cair, as crianças deveriam se interessar mesmo, mesmo, é advérbio, tá, porque não está perto de substantivo para concordar com ele, viu, então a palavra mesmo aí, ela está fazendo referência ao verbo interessar, ela exprime uma função de advérbio, portanto, tá, portanto, não tem concordância para ela e não, agora, no exemplo de número 23, quando eu tenho as crianças mesmas, observe que a palavra mesmo aconteceu aí do lado de um substantivo, do lado, colado nele, fazendo referência ao substantivo criança, né, a esse substantivo criança, portanto, vai sofrer concordância com ele, então, cuidado com isso, uma vez que já foi questão de prova, a palavra mesmo, se acontecer do lado de um verbo, fazendo referência ao verbo, ela é advérbio invariável, tá, fica invariável, no masculino mesmo, agora, se ela acontecer do lado de um substantivo, você tem que concordar com esse substantivo, igual aconteceu no exemplo de número 23, beleza, pois é, isso é condição para você ser aprovado, para você gabaritar português na sua prova, né, olha só, professora se despede de você, desejando ótimos estudos, viu, muito boa sorte aí, né, nesse caminho aí, que você está seguindo, tá, não desista do seu sonho, pratique redação, muito, muito mesmo, viu, a gente teve um sorteio aí, daqui a pouco a gente rola mais um sorteio aí também, daqui umas aulas para frente, não vou falar aula não, vou falar o nosso ao vivo não, daqui uns dias de ao vivo aí, a gente rola mais um sorteio aqui, a gente faz mais um sorteio acontecer, para que você possa, né, se sentir aí, totalmente afiado, afiado aí na redação, beleza, ó, um grande abraço para você, estude concordância muito, muito mesmo, tá, e não desista do seu sonho, conte conosco aí para a sua aprovação, um abraço, até, tchau, tchau, fui!